E aí pessoal, bem vindo com o nosso hormigusta games, e hoje estamos de volta aqui com Dead Rising E vamos por essa jaqueta de couro pra ver, ó, gostei hein, gostei da jaqueta E vamos continuar então com a nossa aventura aqui, não gostei desse aqui, que o meu óculos é melhor Acho que é só, então vamos lá, investigar o que o Diego está aprontando, ele está a mil metros daqui, está longe pra caraca Já chega causando com esse cara aqui, mano Caraca, velho O negócio é voltar Ó, tem mais um aqui, ó Ah, ele causa dano, então Mas caraca, ele dá mil de experiência Chega aí, mulher Chega aí, que aqui tem comida É... Vamos montar o combinho com esse aqui Isso que é de zumbi Tó Certo, legal Gostei disso Beleza Agradeço, que Deus te abençoe Estamos bem ainda Só preciso de um carro E ali tem um Vamos montar aqui uma empilhosa Cadê ela? Filho da puta Tá, deixa eu ver por onde tem que ir Eu tenho que vir aqui Não Tem que vir aqui, ó Acho que por aqui dá Você tá falando Será que por aqui dá? Nice, dá Caraca, velho A gente já matou quase 4 mil zumbis Mal caminho, mal caminho Tá Parou a brincadeira Eu tenho que tomar cuidado com isso, velho Vai, guri Entra aí Cadê ela? Beleza Nice Aquele carro tava difícil demais de controlar, velho Para 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 Só quero passar Vocês que ficam com os zumbis aí Parabéns, Nick Você dirige pra caramba Socorro Socorro Por aqui Vai, guri Vem, vem Beleza Eu espero que sim Uma hora Vamos, guri Vamos Vamos Vamos, guri Vamos Vamos Puta Alejandra Vem Aqui Vamo, vamo Agora vem Se não, você vai morrer aí! Só entra aqui menina, para de ser tonta. Caramba, o negócio está longe ainda, achei que era ali naquele beco. Não enche o meu saco. Queria aprender a correr, mas correr de verdade aqui, viu? Só evita. Se puder evitar, melhor. Nice! Eu não entendi qual é esse projeto. Facão, mas Katana. Meu papai ia te adorar! Guria! Deixa eu ver isso aqui? E essa não saiu muito pouco. Não tenho mais esperança. Que f***! Meu Deus! Ó! Uh! Ah! Uh! Uh! Ah! Uh! Quando eu usar isso aqui... É que eu to com medo dela morrer. Tua guria. Experimenta isso. É sério cara! A gente precisa estar fora daqui! Projeto de arma. Lançador de machados, velho. Parece ser interessante. Legal! Meu novo anjo da guarda! Isso vai funcionar. Tá ok. Eu queria encontrar mais comida, né? Mas pelo jeito é difícil. Caraca, mano! Que nego louco! Calma! Calma! Você não é antico de Alejandra! Calma! 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 Caraca! Trouxe! Não tem nenhuma comida! Nada, nada, nada! Não há dúvida, eu vou pegar pistola, velho! Para com isso! Não sou ameaça! Caraca, velho! Não, vamos ficar com foguetes, tá louco? Queria comida, tem alguma comida? Aqui tá cheio de comida, beleza! Lixo, só puxa! Beleza! Beleza! Nice! Agora é hora, hein? Tô, guria! Vai, segura! Não! Aqui, guria! Eu agradeço! Graças! Nice! Deixa eu pensar agora! Eu vou pegar... Comida, velho! Beleza! Maçã acho que dá! Se tivesse coisa melhor que maçã, seria melhor! Cola de doce, será que é boa? Espero que sim! Vamo lá! Chegamos! Eu tô sentindo que vai ter uma pequena luta aqui agora! Diego! Você precisa parar! Diego! Por favor! Falei? Diego! Escuta! Tô pedindo! Vamos sair daqui! Não temos tempo pra isso! Essa roupa ficou muito bizarra, velho! Não! Seus É! 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 Não! Tchau! Interrupção dos sinais Você vai ficar bem O foguete caindo! Devagar! Que tragédia! Estou eliminando... WTF, mano? Toma! Toma-lhe! 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 Eu acho que ele ficou bravo agora, hein? Ah, maldito! Beleza, nice! Cadê ele, mano? Você não é antico de Alephandra? Caraca, velho! Surprende o que você está? Tome-lhe! Parece isso! Morreu! Boa, garoto! Caraca, velho! Sinto muito em fazer isso. Por favor, levanta. Caramba, Nick. O que foi que você disse? Pachamama? Pachamama, minha mãe dizia isso pra mim. A única coisa que lembro quando era pequeno. Acho que já ouvi isso antes. Nick, preciso te mostrar algo. Vem cá! Vamos! Caraca, velho! Veio uma coisa aqui! Olha o cara do outro Dead Rising! Me deixou apavorado! Vamos! É os caras dos outros Dead Rising! Carlinhos, eu quis? Ele foi o terrorista que causou a epidemia em Williamette em 2006. A irmã deles, a Bela, ajudou. Trouxeram o parasita da América Central. O que houve com eles? Acho que ele morreu lá. Aqui diz que ela desapareceu depois. Devia manter essa merda sob controle depois do Kill the Infortune City! Eu achei que os chips de Zombrex eram pra manter todos na linha! Olha isso, hein? Tá vendo? Isso me apavora demais, cara! Relatos contam que este zumbi começou a epidemia de Smithville em 2007. A primeira que ocorreu depois da de Williamette. Olha o pescoço dele! Não, que merda, cara! Não, o que é isso, cara? Eu não sei, tá? Que diabos! Ah, que merda! Tá certo! Olha, a gente tem que se concentrar nos problemas que dá pra resolver primeiro, tá? Estamos no fora da cidade, daí a gente vê o que tá acontecendo. Tá com a chave, né? Ah, merda! Aqueles caras me assaltaram no caminho. Eu tava fora de mim. Levaram a chave do avião. Nick, a gente tem que pegar de volta. O que foi, mano? Nada, cara. Nada. Tá tudo bem. Vamos encontrar essas chaves agora. Será que ele tá se transformando em zumbi, velho? Tá, tem o Diego agora comigo. Tem alguma coisa aqui, ó. Opa! Peguei. Vamos dar aqui ela curada, né? Porque... A coisa está feia pro nosso lado, não é por nada, não. Olha a cabeça blanca, que da hora. É... Vou precisar disso aqui também. Ah, tem que dar tudo pulo. Lá, não entendi. Beleza. Aqui tem alguma coisa... Ah, aqui, ó. Raio de peito. E isso aqui? E isso aqui? Caraca, velho, não quer nada Vamos ver aqui uma faca Tem faca por aqui Aqui Faca de cozinha você pega, né? Beleza, pelo menos Tá, tamo com dois itens, tal Tá, da hora esse aqui e tal, mas... Cara, eu vou levar um prato de comida A gente tá em três agora É mais fácil Bom, galera, mas é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like Se vocês adoraram, favorite o vídeo E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal Se inscrevam nele, que assim vocês ajudam demais A divulgação Eu vou ficando por aqui, então, pessoal Fico Fico